Beleza, hein? Insano essa missão aqui, velho. Agora a gente vai encontrar a Jade. Vamos encontrar a Jade porque os caras não deu certo o nosso plano, né, cara? Os caras meteram tiro lá. Caraca, foi ridículo isso daí. Beleza, o que é que eu vou fazer agora, hein? Vou colar ali. Olha essa cidade aqui, Haran, muito massa. Beleza, deixa eu ver onde é que eu tô. Tem que ir pra ali, ó. Eu não vou pular aqui, né? Eu vou morrer. Deixa eu pular aqui pelo tirolesa. Isso, não morri. O medo era morrer. Entrei. É aqui? É aqui mesmo. Jade! O que acontece com o escorpião quando se corta com o ferrão? Vem até o museu para descobrir. Caraca, que é isso? É o Rice! É o Rice! Ele aprendeu no museu em algum lugar. Sabe do que ele tá falando? Sim, aquele lugar foi construído como uma fortaleza há muitos anos. Rice está usando o museu como quartel. Rainy, você não pode ir lá. Você vai cair numa armadilha. Não, não, não. Não é sutil o suficiente pra ser uma armadilha. Mas tem que ter uma maneira de entrar, não é? Algum jeito de surpreendê-los. Eu não sei, mas deixe-me pensar. Talvez Tarik possa ajudar. Ele é o curador do museu. Deve saber algo sobre os esconderijos no subterrâneo da fortaleza. Ótimo, vou falar com ele. Ok, tem um prédio com um jardim no terraço. Você encontrará o Tarik lá. Boa sorte, Crane. Escuta, se puder, encontre algumas armas novas pra você. Vai precisar. Tá, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, meus amigos. Complicado aqui. Eu vou ter que ir pro museu. Mas antes de eu ir pro museu, eu acho que tem que passar aqui num... Qualquer canto aqui, que vem da arma aqui, ó. Aqui tem um. Alguma loja. Tem um aqui embaixo, né? Mas não é tão embaixo. Tem que passar aqui e comprar umas armas. Filho da mãe. Onde é que esse cara tá, velho? O vendedor aqui, exatamente onde eu tô. Mas não tá aqui. Precisa de novos equipamentos? Não, cara. Precisa de bala, velho. Bala de rifle. E bala de pistola. Valeu. Valeu. E uma shot gun era ruim não, tem aí, não? Tem não. Tem não. Tem não. Ai. Tá. Tem outra. Ó, deixa eu passar no intendente. Porque o intendente, cara, ele é tipo... Ele é o deus das entregas. Vou passar lá, porque... Pera aí. Deixa eu só... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou passar no intendente, porque eu tenho muita coisa aqui. E ele pode... Eu tenho que entregar umas entregas que eu peguei faz a tempo. E não dei nada. É aqui? É, aqui tem... Aqui tem um cara que vem, não. Quero mais bala. Bala de rifle. Bala de escopeta. E bala de pistola. Beleza. Agora eu quero o intendente. Cadê esse, rapaz? Dá pra lá. É, aqui tem um cara que eu peguei. Spike? Merda! Como é que você chegou aqui? Não foi fácil. Enfim, Brack mandou lembranças. Escute, de agora em diante você pode me achar aqui, ok? Tudo que eu tinha pra você nas favelas vai estar aqui também. Então fique à vontade. É. Valeu, Spike. Sem problema, cara. Te vejo depois. Tá. Eu não esperava o Spike aqui. Ah, é ele mesmo. É ele mesmo. Toma aí o... As coisas. Alcance o nível de sobrevivência... A lenda de Haram. Sobrevivência é 18. Ganhei. Tô com dois pontos aqui, véi. Eu vou botar aqui na grana, né? Porque a grana é bom. E vou botar aqui... Não tem mais o que botar. Vou botar aqui em... Ataque camuflado? Não, mano. Vou botar aqui nesse de fazer energéticos. GG. Tá. E vamos ver o que ele tem pra mim. Ele não tem muita coisa boa, não. Vou deixar essa lâmina aqui. Vou pegar, vai. Quebrar essa lâmina, véi, aqui. Só pra... Só pra dizer. Tá. Então, vamos sair fora aqui. Já consegui fazer minhas coisas. Já peguei minhas armas. Já peguei minhas balas. Vamos seguir essa missão. Que eu tô louco pra matar o Ryze, hein. Tô louco pra matar o Ryze. Tô louco pra matar o Ryze. Será é ali? Onde é que é? O museu. Bem aqui. Só que eu tenho que... Eu tenho que encontrar o responsável pro museu. Porque ele pode ter informação que vai me ajudar, né. Vamos nessa. Bicho, quase me viu. Subi. Ele deve tá aqui dentro. Tarik? O que você quer? Nós não temos nada aqui, só alguns estos de comida. Tarik, é o seguinte. Relaxa. A Troy me enviou. Troy, graças a Deus, eu fiquei muito nervoso desde que encontrei o garoto. Ele não tem ninguém pra cuidar dele, mas eu não sou tão bom com crianças. Não é por isso que eu tô aqui. Mas a Troy prometeu que enviaria alguém. Preciso entrar no museu. O museu? Mas a Troy disse que alguém viria pra ajudar. Ela prometeu. Ok, Tarik. Você me diz como entrar no museu e talvez eu possa resolver o seu problema, tá bom? O Ryze controla o museu e ele te mataria num piscar de olhos. Então é só não deixar ele me ver. A Troy disse que você era o curador e que se alguém saberia o caminho, seria você. Então, o que eu tenho que fazer? Você teria equipamento de mergulho, por acaso? Não. Que azar. Debaixo d'água. Uma entrada subterrânea na Lagoa da Esmeralda, mas seria um longo mergulho sob a água. Você provavelmente se afogaria. Bom, provavelmente não é com certeza. Então, acho que eu vou tentar. Beleza. Tudo bem. Só checando se não tem nenhuma secundária acontecendo por aqui. Vou checar se tem alguma exclamação por aqui. Não tem. Beleza. Então, vamos lá, né, meus amigos? Vamos para esse museu. Museum. Aí tem. Apareceu aqui, ó. Transvióide. Você parece alguém que não tem medo de nada. E Zana reconhece pessoas que são como você. Zana era bem assim quando jovem. Zana protegia as pessoas. Mas, sim, Zana fazia isso por dinheiro. E você é um herói de verdade. Pelo que Zana ouviu. Hã? Prostei. Pela minha falta de jeito. Mas, para Zana, você parece o tipo de pessoa que não se recusaria a ajudar uma criança. O que você tem em mente? O garotinho que está aos cuidados de Tarik parece tão indefeso. Bom, ambos parecem indefesos. O garoto sobreviveu a um evento terrível. E Tarik acha que seu irmão ainda pode estar em perigo. Se você pudesse ajudá-lo... Tá, entendi. Mas não sei se sou a pessoa mais adequada para isso. Ah, você é. Zana sente isso. Acredite. Da esvedania. Da esvedania. Beleza. Eu acho que a última missão secundária é ajudar o Tarik aqui. Onde você o encontrou? Ele só apareceu. Mal fale quando fala, diz coisas estranhas. Muito disse sobre alguém chamado Mike. A única coisa que ele tinha na mão era esse gravador de voz. Mas esse cara, o Mike, pode bem ser o irmão dele. O garoto disse que o deixou para trás e me pediu para ir buscá-lo, mas eu creio que eu não posso. É muito perigoso levá-lo comigo e eu não quero deixar ele aqui sozinho. Sabe onde ele morou? Rua Dolma, lot 11-2. Tudo bem. Acho que vou checar. Pegue o gravador. Talvez isso te ajude a entender o que aconteceu lá. Beleza, hein? Beleza. Irado. Eu vou fazer essa secundária aqui, irada, para poder ajudar o meninozinho. E enquanto isso a gente espera, né, mano? O Ryze não vai matar ela, mano. O Ryze está me esperando. Ele vai esperar mais um pouco. É lá nas quebradas. Vamos lá. Meus amigos. Espera aí. Por que ele está... É, para cá. Vamos lá. Vamos lá que vai ser chão. Cheque o apartamento Rua Dolma, 11-2. Nossa, daqui foi insano, hein? Isso é... Ele conta como isso é Haran. Do arquivamento do chute. Bem engraçado isso daqui. Agora ficou mais fácil, né? Com a minha voadora. Eu consegui derrubar muito mais rápido os zumbis. Essa voadora é muito bem feita. Muito massa. Cheguei. A Pidex, hein? Ai. Era para eu ter tirado naqueles zumbisão feios lá. Beleza. Perseguindo o passado. Vamos nessa. Encontrar o irmão do meninozinho. Vou tentar não usar a arma aqui. Arma de fogo. Para poder eu economizar. Apartamento 11-2. É isso? É. 11-2, cara. Como assim 11-2? 11-2 mesmo? Como assim? O que é 11-2? 11-2. É... Plataforma 9-3 quartos. É isso? Não é possível. Tem uma mão com sangue aqui, ó. Estranho. Vamos ver o que isso diz. Detetive Dooley e seu assistente começam sua busca por a pessoa desaparecida da rua Dolma. Ah, vamos lá. Você tem que me ajudar. Papai tá fora o dia todo. Vamos. A gente tá indo encontrar ele. Que loucura é essa, velho? A pessoa desaparecida em questão saiu pra conseguir comida. Apenas pra desaparecer sob misteriosas circunstâncias. Os detetives Mike e Tom Dooley foram enviados pra buscar pistas nos outros apartamentos. Beleza, garotos. Brincaram de detetive. O que aconteceu depois? Vamos olhar outros apartamentos. Esse daqui. Estranho. Muito estranho. Ui. Esse lugar tá vazio. Vamos pro próximo. A interação dele com você falando é muito boa, velho. Na moral. O flat 3 tá trancado. Talvez o estranho homem que vive aqui tenha visto algo. Ou talvez tenha visto demais. Vamos interrogá-lo depois. Ei, aonde você tá indo? Espera por mim. O parceiro do detetive Dooley abandonou a área da investigação. Certamente em busca de alguma pista. Parece que ele foi pro porão. Tô seguindo o rastro dele agora. Que doido, velho. E aí? Porão, né? Viajei aqui, tá? Eu me espero no mínimo falar. Tá, então a gente tem que ir pro porão, é isso? O detetive foi pro porão. Tá, vamos embora. Beleza, hein? Ok, e agora? Ó, a mãozinha aqui, ó. Estranho é isso aqui, hein? Estranho é isso aqui, hein? Super quiet. Como assim, mano? Por que é que o senhor tá aparecendo nessas duas cores? Que loucura. Procure as chaves do apartamento 3. No porão. Espera aí. Chaves do porão no apartamento 3. Ah, tá. Mas o apartamento 3 tá fechado? Bar. Um ursinho levou na cabeça. Pode não. Tomada que liga o bar. Cartaruga que voa. Tem umas certas insanidades aqui nesse game, hein? Chaves. E doces. E doces. Ah, mataram o cachorrinho. Caraca. Ele viu o cachorro, pobrezinho. Algum... Algum maníaco fez isso daqui. Se fudendo, mano. Na moral. Morre. Morre. Negócio de guarda-bala. Morre não, é? Que cara desgraçado. Caso encerrado. Cara desgraçado, velho. Matou o cachorrinho do cara, velho. Petróleo demais isso daí. Fiquei chateado com isso daqui, hein? Fiquei chateado com isso daqui, ô. Covarde, viu, velho? É, casa encerrado, né? Vamos voltar. Pelo menos eu vou levar a correira do cachorro pro meninozinho. Como é que sai daqui, meu Deus do céu? É bem aqui embaixo. Vamos lá, né? Vamos voltar pra lá. Acredito eu que essa daqui seja a última secundária. Eu tenho essa impressão. Vamos nessa. Vamos nessa. Tá, é... Temos aqui... Só dando a verificada aqui. Beleza, vamos lá. Quero o Zon segura. Ô Deus, o Zon segura. Quase caí. Tchau, tchau, tchau. Acontece galera, nos melhores jogos de parkour sempre alguém se machuca Então jogue parkour, não pratique porque é pesado Se você cair já era Aproveitar e comprar aqui umas balas Que eu gastei lá Eu tive que gastar naquele cara Foi pessoal irmão Foi pessoal Foi foda Beleza, vamo lá Beleza, vamo lá Ué É aqui Cheguei mesmo E aí garoto Você voltou Encontrou o Mike? Mike era o cão dele E está morto Eu prometo isso É isso aí É isso aí É vamos pro museu Então vamos nessa Então vamos nessa É bom demais É bom demais Derrubar um zoom Zinho Nunca faça isso com as pessoas Beleza Deixa eu sentar como é que faz hein É assim, ó Beleza Parece que eu vou ter que me meter aqui na... na água mesmo, hein É isso, meus amigos, é isso Vou virar o Aquaman Eu acho que não tenho... Não tem outra opção Realmente É pra lá que nós vamos Ah, o museu é aqui dali, velho Insano, hein, velho Vamos lá Oh my god Deu certo Pensei que eu tinha tropeçado Deixa eu ver aqui só uma coisinha Eu tenho aqui a chave dessa parte Não sei se eu vou é entrar por aqui Melhor, encontrar esse daqui sem... Entrando por aqui, né? Mas acho que sim Bora lá, né? Matar esse... Rise Rise Será que é pra cá, mano? Deve ser pra cá, né? Oh, os peixes! Peixe bem feito, hein? Gostei do peixe Pegar aqui Será que eu aguento ir? Ele falou que era um local que... Na real... Pera aí Deixa eu só ver o negócio aqui Bem, ele falou que... Eu ia ter que ter muita respiração O cara disse que tem que ter equipamento de mergulho Mal sabe ele que o cara aqui, ele... É quase o Aquaman, né? Ele nem respira direito Não precisa de respirar O fogo que esse homem tem aqui Somente os deuses do Guinness Book conseguem Chegar Tá Diz que é aqui, né? Diz que é por baixo Tá ali, ó A entrada Beleza, vamos lá A entrada Vamos ver se eu vou morrer sem fôlego Eu não aguentava Tava morto já Deve ter um jeito de respirar por aqui, né? Aí, ó Beleza É, o cara tem onde respirar Tá tranquilo Beleza, chegamos Encontre a entrada subaquática Só que tá fechado Não, tá pra entrar É aqui mesmo, meus amigos Vamos invadir essa parada agora Agora A Troy sabia exatamente a qual museu o Rise se referiu O local foi originalmente construído como uma fortaleza E agora é o maior posto avançado do Rise no Setor Zero Tenho que chegar lá antes que Jade se machuque Ou morra Ou pior Ou pior, né? Ou pior, né? Tchau